Olá, tudo bem com você? Bom, você fisioterapeuta sabe tratar de artrite? Aí vem a grande pergunta, né? Então nesse vídeo de hoje nós iremos falar das artrites mais comuns e parece que ela não aparece tanto, mas ela vai bater na sua porta que é a artrite psoriásica. Então, não perca tempo, assiste esse vídeo até o final, se for relevante para você, por favor, divulgue esse material, espalhe, transborde esse conhecimento, porque a nossa meta é o seu crescimento. Sou o Dr. Mulaí Rosa, assiste esse vídeo até o final e compartilhe e acima de tudo, deixe um comentário para a gente, tá legal? Falar de artrite psoriásica é falar de psoríase. Psoríase é uma doença, é uma dermatite, é um quadro autoimune que muitos acham e estudam que tem um fundo emocional muito grande e associado à artrite. Então, todo mundo que tem psoríase vai ter artrite? Não. Os pré-dispostos, eles manifestarão dores, principalmente joelhos, extremidades e você tem que tratar junto com o dermatologista ou clínico geral ou mesmo o psicólogo e a fisioterapia. Então, é uma equipe. Não adianta você tratar da psoríase e esquecer da artrite. Também não adianta você tratar da artrite e esquecer a psoríase. Então, pensa em tecnologia. Aí nós podemos utilizar para uma artrite psoriásica diversos elementos dentro da tecnologia que estão hoje em evidência. O laser excelente não precisa nem tocar no paciente. E por causa da dermatite, por causa da psoríase, você pode utilizar a onda de choque, que é uma técnica jovem no mercado de trabalho no Brasil, mas que ela tem um poder regenerativo muito grande. E tem mais. A psoríase não pega. Então, você pode tocar no paciente. Lógico, nós temos que manter as nossas mãos limpas. Preciso trabalhar com luva? Não, não há necessidade. Mas você pode fazer banho de contraste. Você pode fazer banho de imersão fria. E conversar com o paciente, porque você acaba sendo um psicólogo também. A meta da psoríase é estabelecer parâmetros de mobilidade articular. Não deixar a rigidez se instalar. Então, você pode vir com o pré-cinético tranquilamente, mas a seguir você já tem que entrar com movimentos manipulativos e assertivos. Para manter o arco funcional ativo. Melhorar a condição muscular. Trabalhar a sintaxe mental do paciente. Um detalhe. Se esse paciente com artrite psoriásica nas extremidades, no apendicular, está sendo acometido. E ele começar com dificuldades na marcha, dores na torácica, na lombar. Fica esperto. Porque ele pode estar evoluindo. Se é raro, mas acontece. Alguns pacientes com artrite psoriásica podem evoluir para uma espondilite anquilosante. Que é a rigidez, a coluna e bambu. Então, tem que ficar atento, você fisioterapeuta, no agente genético HLA-B27. Se ele estiver muito aumentado, esse paciente está evoluindo. Um paciente reumatológico é difícil de tratar. Ele precisa de repouso relativo, mas precisa de movimento. E você, fisioterapeuta, tem que atuar diretamente nesse problema. Diretamente com ele. Então, veja só. Se esse vídeo foi relevante para você, essa pequena, direcionada explicação. Passa adiante. Compartilhe. Deixe o sininho acionado. Mas o mais importante é você deixar um comentário. Porque a nossa meta é transformar a sua carreira. E a gente só consegue com a sua participação. Valeu? Sou o Dr. Blay Rosa. Me siga nas redes sociais. Fique bem. Vem comigo. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.